Que frio na barriga Pô assado Racista Nego Ah sim, a dória vive no Nordeste Tá cru Ah, seja um gay Tomara que morra também Não, eu sou capeta Então tá jo Que sabe, não me paga um direito Despacito Diarrez pose Nós somos morrer com a galinha Vou cortar suas bolas Ela disse que tinha 18 Culto homossexual Ô, ô ninja Você é fofa Tá gostando Cururur Leva a boca com seu velho Vai me abandonar Sim Jimin do BTS Se eu fosse você, eu corre Então é assim, você pode Auto-estima Até que vi que você morreu, possam Antes eu sorri, agora eu sou o que chamado mula Vim te cobrar romba Eita que calor Na vida você é um problema negro Doa Google pra te dar falta das suas Os chapeuzinhos vermelhos Vai doer demais Vai escutar seu babete Vai doer um cara Vai espanhol Fala, eu não sou médica toda hora não Sai do carro, animal Não Ai ai Como é bom viver no Acre Prova, você não é parça Vamos pra boca A gente vai aonde? Você tá sendo sequestrado Crocante Morre padrão Entra logo Vai andando Ué, você não é na cadeira Nordeste Torre gêmea Vamos roubar o bradeiro Ok, Google Como esconder um corpo Que creme tu usa? Só ribefato Socorro Meus dias estão meio corridos Amigo, sempre corra atrás do seu sonho Quero ser futebolista Melhor eu ir andando E aí